O que precisamos é de organizar polos de interesse para que os turistas nos visitem, sejam polos diversificados de atividades, de locais, de modo a que venham todos, saiam daqui todos satisfeitos e sejam a nossa melhor promoção, porque a nossa sustentabilidade como país depende muito do turismo e das receitas originadas pelo turismo. Sintra tem um polo museológico e um polo natural, porque Sintra não são só palácios e castelos, também tem floresta. Nós temos a nossa gestão de 770 hectares de floresta, que temos a obrigação e fazemos por isso, no sentido de ter a floresta conservada, porque a floresta também é um ponto de interesse para os turistas, faz parte do conjunto que a Unesco classificou de património mundial, património natural e património construído. Nós estamos sempre a melhorar as nossas infraestruturas, de modo a possamos receber cada vez mais turistas e cada vez, sobretudo, cada vez melhor. Eu saliento que há meia dúzia de anos as condições sanitárias do Palácio da Pena eram deploráveis e hoje em dia já são relativamente aceitáveis. É evidente que a entrada no mês de agosto no Palácio da Pena demora sempre muito mais tempo do que a entrada no mês de janeiro. Isso é assim no Palácio da Pena e um pouco por todo o lado. Mas, apesar de tudo, é possível visitar o Palácio da Pena no mês de agosto, malgrado, é evidente que ter muito mais visitantes do que no mês de janeiro. Pode-se oferecer ao turista museus, gastronomia, hoteleiria conjuntamente ou não? Nós tentamos fazer isso em Sintra, de modo a que é extremamente importante fazer essa integração, quer a integração dos nossos parques e palácios e zonas verdes, quer junto da comunidade hoteleira e de restaurantes em Sintra. É evidente que isso ainda é um caminho a percorrer, mas é um caminho para o qual todos apontamos e devemos seguir com assistência.